Fala galera, bom dia! Bem-vindo a mais um Dica de Trek. O episódio de hoje é Perito Moreno. Ficou curioso? Acompanha aí! Aproveitei aqui minha viagem a trabalho e aí eu tô fazendo um vídeo curtinho aqui no canal mas o lugar é espetacular. São mais de 1.500 quilômetros quadrados aqui de gelo. Um lugar incrível, são 700 metros de profundidade. Acompanha aí, muito maneiro o episódio. Olha quem tá aqui comigo! Oiê! Gente, imperdível, tá? Vai acompanhando a Belarda e a gente vai mostrando as coisas pra vocês. Perito Moreno, sensacional! Impactante! Todo mundo se emocionou aqui. Muito, muito emocionante! O Glaciar Perito Moreno fica na Patagônia Argentina e faz parte do Parque Nacional Los Glaciares, criado em 1937, na província de Santa Cruz, 80 quilômetros distante de Alcrafate. Esse parque tem mais de 700 mil hectares e possui aproximadamente 350 geleiros. Música Depois de caminhar pela passarela lá do Perito Moreno, agora a gente vai bombar e vamos subir a geleira. Música A Patagônia é a área com mais geleiras fora das zonas polares. Música Outro ponto marcante são os ventos fortes, que partem da Antártida, que acontece um ano inteiro. Música Por isso, além dos casacos, é muito importante você usar um corta-vento ou um anorak e utilizar uma bandana para proteger o seu rosto. Além, é claro, de um protetor labial. Outro ponto fundamental é o uso de óculos escuros, pois a luz refletindo no gelo é muito prejudicial à sua vista. Música Olha a preocupação que o parque tem com incêndio. São várias placas pelo lugar de proibido jogar guimba de cigarro e tal. E aqui no meio da trilha tem um extintor de incêndio. Foi incrível, nunca vi nada disso. Música O nome Patagônia vem da palavra Patagão, que foi utilizado pelo Fernão de Magalhães em sua expedição em 1520, onde ele acreditava que o povo nativo era um gigante, pois eram bem mais altos que os europeus. Música Agora, irei colocar os equipamentos para andar sobre o gelo. Capacete e um crampon. O crampon é crucial para você andar no gelo. Sem ele, você escorregaria direto e não sairia do lugar. Música Música Eu fiz um mini trekking. É um passeio de mais ou menos duas horas. Mas existe o trekking longo, que leva o dia todo de caminhada no gelo. Música Eu fui em outubro, e a média temperatura desse período, em Alcalafate, é de mais ou menos 8 graus. E a mínima pode chegar a 2. Mas fique ligado, no inverno a média é de apenas 1 grau. Então vá preparado, porque lá, além do frio, venta muito. Música A região encontra-se no sul da América do Sul, e existe a Patagônia Argentina e a Chilena. Música O glaciar é considerado uma das reservas de água doce mais importantes do mundo. Música O glaciar era disputado pela Argentina e Chile, mas em 1881, os dois países assinaram um tratado reconhecendo o território sendo da Argentina. Logo depois, em 1899, o glaciar começou a se chamar Perito Moreno, em homenagem a Francisco Pascazio Moreno, criador da sociedade científica argentina. Música Pessoal, esse é o episódio de mais um episódio, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, enviem comentário no vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Amém.